Mulher Mulher Se podes tu com Deus falar Pergunta-lhe se alguma vez Deixei-me te adorar E ao mar Espelho do meu coração As vezes que ele me viu chorar A perfilha do amor Procurar que onde queira que eu vá E não posso te encontrar Para quem serve outros beijos Se teus lábios não querem me beijar E tu Quem sabe por onde andarás Quem sabe que ventura terás Se longe estás feliz Procurar que onde queira que eu vá E não posso te encontrar Para quem serve outros beijos Se teus lábios Não querem me beijar E tu Quem sabe por onde andarás Quem sabe que ventura terás E se longe está feliz Si longe está feliz E se ker Amém